Eu não vou salvar essa p***, não, mano. Se mandarem 100 mil bits agora, eu deixo ele vivo, mano. Ah, chate, eu tenho que matar. Eu não tô com cara de amigável, tá? Tá lá, mano. Bela cena, bela cena. Refizeram. Dogginha é uma das melhores coisas do recendente. Se torna um membro pra apoiar o canal. Confira os benefícios no link na descrição. Levaram meu equipamento. Estou lascado. Cara, eu já sou ruim com arma. Sem arma é pra f*** minha vida mesmo, né? Medíocre. O quê? Ah, ei. Leon já tá sem sua jaquetinha. Olha só, mano. O modelinho do Leon. Caralho, que homagio. Esse jogo não faz o menor sentido, né? Vamos falar a verdade? A filha do presidente é sequestrada. Ah, manda um cara lá só, mano. Pra vila amaldiçoada. Um só tá safe. Não precisa mandar uma equipe, não. É verdade. Execute ataques cortantes de grande alcance com plau. Depunhaladas rápidas com plau. Enquanto segura espaço. Oh, 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 oh. Dá o seu melhor golpe. Nunca não. Bate! Caramba, eu tô mandando. Ah, vai ser f***, mano. Sempre uma dessa. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Ah, olha só como essa parte tá similar. Oh, só. Dobre essa merda. Uou. Olha quem tá ali. Nosso brother. Por aqui. Estranho. Nossa, igualzinho. Igualzinho. Mano, eles botaram o Sub-Zero no jogo. Tão pra três anões. Quem é esse? É? É o patrão, rapaz. Rapaz Over Here Stranger. Vamos lá, então. Se ele quer ser seguido, vamos seguir. Gente, teve uma época na minha live que eu botei a voz do mercador aí na live? Ou não? Eu coloquei, né? Teve, né? É, ele falava... Eu lembro, é. Eu já usei a voz dele na live, mano. Sabia que podia contar com você. Caralho, a voz tá bem parecida, mano. Caralho, tá muito bom. Tá muito bom. Rapaziada, quem puder deixar o like e se inscrever vai ajudar muito. E também, quem quiser entrar no grupo do Telegram pra ficar por dentro de sorteios e mandar seus clipes, tá aqui na descrição. Caralho, olha a ventania que tá aqui. Uau. Olha aí. Uh. Que da hora. Olha esse cenário, mano. Muito legal, muito legal. Caralho. Olha esse é muito bonito, chat. Olha, que lindo, cara. Lembraram que parte é essa? Pois é. É exatamente depois que aparece o meujão no clássico. Caraca, velho. Aquela parte lá, eu já sabia como passar. Agora aqui? Caralho, que boniteza. Muito lindo esse jogo. Nossa, lindo. Ixi, esse lugar vai ser foda, hein? Eles vão ficar tirando bomba de tudo quanto é lado. Porém, no problem. Aqui eu vou passar 100% no... Nossa, eu tinha que estar com a Sniper aqui, chat. Aqui eu vou passar 100% no... Nossa! Tati, agora eu morri mesmo. Não me diga. Caralho, me explodiram, mano. Ai, meu Deus. Errou! Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Fuck you! Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Que lixo! Mano, os caras tomam um tiro na cabeça. Olha, os caras tomam um tiro na cabeça e ficam me olhando, mano. Cadê a realidade, Capitão? No cu de sua mãe. Vou te fazer relaxar, sabia? Tu de novo, cara? Na moral, mané? Tu me ama, mano? Ajoelha, velho, é fodida! Meu nome é Johnson! Tá de sacanagem, fiado? Não tem como dar perna granada. Parei, parei. Vou jogar sério agora. Eu queria ver as mortes, tá? Ah, mano, o cara se joga nele mesmo, cara! Porra! Morreu, morreu. Não morreu? Que isso, tio? Vamos morrer, filho da... Não! Pô, talvez você trocou uma ervinha, porque, pelo amor de Deus... Ah! Caralho! 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 A ponte, velho! A ponte foi colocada na maior pura maldade, né? Vamos falar a verdade aqui? Ah, jura! S, Leon! Não, a ponta embaixo, a bomba! Ou a bomba ficou embaixo. Mano, vocês viram isso? Cara, vamos fazer a famosa estratégia... De lutar nessa ponte aqui? Eu acho que eu me ferrei, né? Eu vou me ferrar muito nessa ponte aqui. Meu Deus! É dinamite no pé! Definitivamente não foi uma boa ideia ficar na ponte, cara. Nossa, mano! Cara, dois tiros na cabeça pro cara poder tomar um chute é muito imoral. Pega essa bomba aqui, vai! Seu merdinha! Aí ele tá com medo! Cara, essa bomba caiu nitidamente lá do outro lado. Como é que ela voa no meu pé? Não é possível, velho! Não é possível! O range dessa... Dessa... Dessa dinamite... Arranjei mercadoria que deve te interessar. Foda-se, enfia no cu também. Dá um tiro na tua cara. Só churama pra te matar. Essa é a casa do Vitores Mendes, o grande queijão. Lembra do caminhozinho? Lembra do poço na base? Armadilha aqui. Cenário bem louco. Bem louco. Vou até deixar essa armadilha aí, mano. Que prazer estar jogando isso aqui, mano. Seu louco, porra! Tava cagando, mano. Susto, velho. Tá com medinho, filha da... Será que a gente vai ver o banheirinho? Deixa eu cagar em paz aqui, ó. Olha isso, até isso. Mano, o garoto cagando. Até isso os caras botaram, mano. E tu tá aqui, menor! Tu tá aqui de novo, menor! Caralho, tava cagando, tio. Toma! Caralho, tava cagando mesmo. Olha. Olha, tem uns bostão lá. Vocês estão vendo? Meu Deus, nem queira ver. Outra porta. Vai que eu banheiro, será? Olha lá, cagão. O cara metendo logo um barão aqui. Feio, hein? Fica quieto aí, seu bosta. Olha onde ele tava cagando. Otário. Corre com a bosta aí na metade do... Ó, ali vai. Então tá, vamos lá. Chave com insígnia. Ah, é a chave da porta. Não, volta, Leônica! O Krakos, mano. O Krakos, mano. Ô, louco! Aí! Doutor Enes tá de brincadeira. Calma, tem um item que eu não vi aqui na casa ainda, mano. Seu sangue aceitou o dólar. Ah, brincadeira aí. Homem, então. A braba. Olha quem apareceu! Cara, Lara Croft, mano. Abate o U, mano. Um dom no meu sangue. Os crossovers instantâneos. Ah, o Leon tá muito feio, né, mano? Cara, achei absurdo eles botarem tanta referência, assim, no remake, mano. Eu não esperava, tá ligado? Muito legal, muito legal. Eles juntaram duas cenas numa só, né? A Ada, ela só surgia se tu decidisse voltar, né? Tipo, tem uma opção, assim. Tu pode, depois de tu encontrar o Vitores Mendels, passar a cutscene, tu pode voltar pela porta só de birra, assim. Aí o Vitores Mendels vai lá e te desce a lenha. Aí a Ada te salva. Cara, que jogo bom, hein? Meu amigo. Cara, a iluminação tá insana, velho. Cara, a iluminação do jogo tá sacana... Ai. O cachorro foi de base. O cachorro foi de base. Eu não vou salvar essa porra, não, mano. Tá ligado? Pra ele voltar e me morder depois. É, eu fui, mano. Ai. Se me mandarem 100 mil bits agora, eu deixo ele vivo, mano. Olha como tá diferente. Opa! Opa! Tô com um pouco de medo agora. Ai. Ai, o cachorrinho. Ele caiu na trap, gente. Ai, meu Deus. O cachorro! Ah, chato. Vou ter que matar. Eles vão estar com cara de amigável, tá? Ah, não. Ele tá preso. Tadinho. Vamos ajudar o cachorro. Na verdade, tá mais pra um lobo, né? A gente pode dar uma volta aí. O clipe. Esse cachorro aí, ele é brabo, hein? Vou me fuder por fazer isso. Quim? Tadinho. Amigo? Ahnão! 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 AAAAAAAI AAAAAAAA Vocês decidem, rapaziada E aí rapaziada Vocês vão... Ó, eu não sei o que acontece Se a gente atirar no caixão Remake EU ACHO QUE ELE VAI MORRER DE VERDADE EIN VOCÊS VÃO DEIXAR 50 pra atirar no dogzinho Que isso mano, cê vão de... Cê vão... Não rapaziada, cê não vão fazer isso não Cê vão dexar A gente tamos A gente tamos Fazendo história irmão O moleque mandou 150 eu nem vi Dessa vez Nós iremos salvar o cachorro Do re4, muito obrigado A todes por terem salvo Este lindo cachorro Eu tenho certeza Ih, nem fudendo, mandei 200 Cadê? Putz, o donante tava desativado Moto G Mandou 200 O ser humano ele Ele não muda, aí tu fala Ah Luan, mas o cachorro não existe Irmão, isso aqui é um experimento social Porque cê pode ter certeza Que se fosse de verdade Teriam pessoas que iriam doar Pra eu matar um cachorro de verdade Isso aqui mostra a realidade Em que vivemos Posso matar a família? O que? Nem fudendo Vamos lá rapaziada Vamos fazer as contas Meu amigo o jogo virou Meu amigo o jogo virou Irmão O bem venceu O bem venceu O mal se fudeu Obrigado a todos que queriam ver o mal do cachorro Mas vocês agora vão ter que fazer o L Vocês vão ter que fazer o L Então vamos salvar ele Vamos galera Vamos partir pra gameplay Porque como diria o PC Siqueira A noite é uma criança Irmão Vambora Ai seu fofinho Você está aqui Coisa maravilhosa Se cuida aí amigo Olha que bonitinho família Bora família Estão felizes chat? O bem venceu Você se fudeu E quem doou pra matar o cachorro? Faz o L Faz o L Engole o choro E faz o L Mas ele não é um cachorro não Mas é um lobo Definitivamente o tamanho desse bicho Ai que legal Cara até agora os caras não erraram Tinha um erro O cachorro Mas eles resolveram Arrumaram Consertaram os problemas Olha tá mancando Coitado Ah não vai me atacar depois não otário Yes Ganhamos Ganhamos Muito bom É isso aí rapaz O doguinho vai ajudar a gente Você vai voltar depois Pra me pegar né filha da Nossa Fizeram só de sacanagem Botaram aquele cachorro morto lá né mano Só de sacanagem Olha aí Olha aí Afinal das contas Só reposicionaram o doguinho Mas que sacanagem hein capô Não se brinca não Pô Pô não se brinca desse jeito com a gente não Pô Tá lá mano Bela cena Bela cena Refizeram O doguinho é uma das melhores coisas Do recendente Música Legenda Adriana Zanotto